No último jogo da fase de grupos, deu aquela declaração que virou uma polêmica muito grande. Que o Atlético já tinha a missão cumprida e ia apenas se divertir. Hoje foi o que aconteceu aqui, depois que tudo já estava encaminhado no segundo tempo? Pra dizer a verdade, quando eu dei aquela declaração, eles entenderam errado. Falei que uma equipe tinha um objetivo que era tudo ou nada, e pra nós não interferia em nada na nossa caminhada. Era um jogo que não mudaria nem se a gente seria primeiro lugar, a gente já era primeiro lugar. Então eu falei que devido a essas circunstâncias, a gente tinha mais que se divertir e levar aquilo como um grande treino, porque ia servir pra próxima fase. Então as pessoas interpretaram mal, usaram aquilo como motivação, pra se motivar pro próximo jogo. Mas aproveitar deixa, né? Quando tá valendo, tá valendo.